Olá galera, beleza? Aqui se fala, hoje estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos reagir ao rap do Homem-Aranha Está aqui o rap do Homem-Aranha, onde está o seu último milhão É o canal 7 minutos que vai estar aqui na descrição desse vídeo Eles fazem muito rap e legal mesmo Então vamos ir lá Que tal escutar o 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Eu disse que está muito alto, gente 7 minutos Segino escasso nos beats Nerd hits Mesmo com meus medos eu tento ajudar Tanta responsabilidade que eu tenho que carregar Acho que sou novo demais pra tentar o mundo salvar As lembranças é tão forte o sentimento Não, o rap já está ficando legal pra caramba já Tá no meio de uma guerra o sofrimento Já fui enganado e me arrependo O mundo é tão grande E eu sou tão pequeno Eu tento esconder Mas ele sabe que depois que nós voltamos no estalar de dedos Parece que em mim falta metade Quero ir pra longe de casa e deixar pra trás a saudade Mas o perigo não me larga não Não posso esquecer da minha missão Deixa o ciúme ganhar da razão Meu erro quase causou destruição Eu coloquei em risco A vida dos meus amigos Isso é verdade, gente? Vamos tirar o para-choque O capítulo? Eu acho que era a vida mesmo, só Que espelho Além dessa cena do filme que eu vi Onde casa é muito top o filme Será mesmo que sou especial Será que a luta não vai ter final Só queria ter uma vida normal Mas pra um herói isso nunca é real Não sou mais um menino Esse é o meu destino E naquele dia O mundo conhecia Que tudo arriscaria Pra salvar nossas vidas Ele se foi porque sabia que era a única opção Essa é a prova de que Tony Stark tem um coração Todos meus heróis se foram Essa é a verdade É mesmo, né? Que o filme Fala que eu tomo Faz assim Todo mundo E morre Ela desaparece Depois volta de novo Olha que legal Pois um grande homem me ensinou Que grandes poderes trazem Grandes responsabilidades Vou viver pra sempre Nossos corações Eu te amo Meu milhão E eu vejo Todo Muito bom Só Me cobrando o que eu preciso Ser mais sério Ser o herói que vai herdar esse império O mundo quer que eu seja um novo Homem de ferro Eu não sou como Tony Stark Tá bem longe da realidade Mas não devo pensar em mim Ensino bem maior Ele me escolheu mesmo nessa idade Isso agora entende a verdade Não tenho que ser como Tony Stark Eu tenho que ser melhor Então Mistério Essa foi a última vez que mentiu pra mim O Mistério é do filme que lançou o novo, né? Vocês já conhecem, né? Vocês já assistiram o filme? Porque tem um cara que mente, né? Que é um mistério Que é um cara que parece um homem de ferro Que tá tentando ser um homem de ferro Mas ele mentiu pra o Homem-Aranha, né? Que é o Peter Parker E todo mundo diz que o Mano Posso falar? É segredo no filme, hein? É no final, tá, gente? Mentiras, mentiras, desleais Seus poderes não são reais Você não me engana mais Ai, o Mistério é esse aqui Eu pra mim Fui ingênuo demais Mentiras, desleais Seus poderes não são reais Você não me engana mais E agora o mundo inteiro conhece meu nome As pessoas que amo estão em perigo Isso me dói Mas vou honrar o legado do Tony Pois assim como ele Eu sofri um pereiro E naquele dia O mundo conhecia Que tudo arriscaria Pra salvar nossas vidas Ele se foi porque sabia Que era a única opção Essa é a prova de que Tony Stark Tem um coração Todos meus heróis Se for, essa é a verdade Mais uma vez um grande homem Me ensinou Que grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Vão viver pra sempre Em nossos corações Eu te amo mil milhões Então foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar E se inscrevam no canal Porque se é novo Se inscreve no canal Eu tenho todo dia Vídeo, sábado e domingo Todo santo dia Tem sábado e domingo As 21 horas da noite E as 16 horas da tarde Que é 4 horas 4 horas E 9 horas da noite Então foi isso Tchau Continua com o senhor Na hora Tchau.